olá amor assim da lilly e hoje vem falar do sorteio de dois anos do blog e do canal da lilly bonita de tudo um pouco mais tá não ligue eu tô com um monstro horrível no rosto é por isso que eu não estou usando base nem pó nem nada maquiei basicamente só os olhos mesmo é eu tô com a espinha carnal que todo mês ela volta e fica um negócio horrível e eu não posso espremer não sei o negócio apontando assim no meu rosto é uma espinha carnal né mas voltando ao assunto bom eu estou perguntando porque foi que eu não sei encerrei o sorteio no dia 30 de setembro eu resolvi prolongar o sorteio mais um pouquinho porque eu não estou tendo tempo para divulgar esse sorteio então a partir desse vídeo entrando no ar agora eu vou começar a divulgar o sorteio eu fui olhar é o formulário tem poucas pessoas que estão participando do sorteio fora aquelas que eu já eliminei por não ter cumprido as regras é algumas minhas perguntando bem falaram sobre as regras do sorteio que um monte de regra a poder participar de um sorteio para ganhar uma besteira gente é eu acho que as regras que eu fiz o meu sorteio são básicas mais básicas do que as outras regras de sorteio que até eu mesmo desisto de participar né que foi você se inscrever no canal você favoritar o vídeo você preencher o formulário do blog é você comentar no blog e você compartilhar a foto do sorteio da fanpage só foi isso que eu pedi mais nada e é uma das coisas que fica meio complicado assim é porque você vai soltear uma pessoa e você tem que fazer outro sorteio porque a pessoa não é nem tanto assim a regra de compartilhar ouvir uma foto da fanpage é aquela coisa é eu pedi o link do seu face e o link do youtube do seu canal do youtube porque o canal do youtube eu vou ter certeza que vocês participaram que vocês favoritaram o vídeo entendeu é por isso que a gente pede o link do youtube e o link do face tá é tem duas meninas que estão colocando no lugar do link do facebook estão colocando o e-mail então não vale tá não vale tem vídeo meu ensinando como é que se participa do sorteio vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ensinando como é o que é o link como é que se participa do sorteio tá bom então eu vou deixar o sorteio rolar até dezembro tá e aproveitando que vou deixar rolar até dezembro eu vou incluir mais coisas nesse sorteio além do kit de maquiagem básico pra vocês que eu montei e os produtos de de cabelo que foi o kit da farmacia de baleia eu vou incluir mais algumas coisas que vai ser um brinde surpresa certo é vou incluir na nossa necessaire mas algumas coisas de maquiagem que eu tô achando ali que tá pouco então eu vou comprar mais algumas coisinhas é em relação a cabelo também vou incluir mais algumas coisas vou incluir mais uma mais uma coisa né então vai ser um mega sorteio tá aí a até dezembro tá meninas então não fique preocupada ai ali você divulgou o sorteio e não sorteou até agora e não é nada disso que vocês estão pensando não tem nada disso que disseram tá é porque eu já sei o que foi que eu tô falando mas deixa quieta e esse vou deixar rolar tá bom o sorteio aí vou divulgar mais Eu vou definir ainda a data que eu vou ser, vai ser sorteado Eu sei que vai ser em dezembro, tá? Então vai ser um presentaço de natal aí pra vocês, né? E eu espero que vocês gostem e participem, meninas, do sorteio Porque vai a pena, tá bom? Então é isso, eu queria falar pra vocês Eita, que eu acho que eu vou acelerar demais Então é isso, eu queria falar com vocês Até o próximo vídeo Um beijo e o cheiro da Lili pra Camila Eu acho que é Ferreira, Faria Pra Camila Faria Um beijo, minha linda, nunca mais você falou comigo no WhatsApp Um beijo, um cheiro pra você Para o blog e as gurias se maqueiam Um beijo enorme pra minha querida E pra todos os meus que me pediram um beijo Um beijo, um cheiro da Lili, fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Até o próximo vídeo Vai, vai E aí E aí